Se é um demargário, diga, não apenas a mim, mas... Essa falidez, Deus de mim, essa falidez... Eu tô preocupadíssimo do seu estado. É o seguinte... O senhor tá resfriado? Eu tô resfriado, mas o excesso de aula... Tá acabando com o senhor. Tá acabando comigo, eu não tava acostumado mais a isso. Não tava? Não, eu já não tô mais da idade que isso. Tem que tomar um remedinho pra memória, né? Pra memória. É. E tudo isso precisa de dinheiro, né? Sim, sim. No teatro. É. Vai buscar no teatro, né? Me deram 30% de vitamina, eu preciso de 100. E aí fica essa falidez, essa coisa. Mas me diga... Nós estamos de pé ainda. Estamos, sim, sim, estamos. Quem inventou o microfone? Nego-me a responder a pergunta de maneira irrevogável. Por que é isso agora, senhor Ricardo? Porque... Falar de microfone... Diante... De um homem... Que foi quem melhor soube usar... Este aparelho sonoro. Falar de microfone... Falar de microfone... Diante de um homem... Dotado... Da mais bonita voz. Um homem elegante. Vestido... Ou despido... É aquela beleza. Um homem... No meu é só isso. Já vai... Mais de minha parte. Sim, mais uma coisa. Mas este homem... Quem é este? 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 Eu, nos meus tempos de menino, andei falando na latinha. Quem é falando de latinha? Meu amigo, eu fui testemunho. Eu estava em Maraguá. O maior acontecimento de Maraguá. Era a independência de Maraguá. Em relação à formação conjuntural, política, socioeconômica do país. Maraguá se tornava independente. E aí, convidaram o Manoel Barcelos. Grande Manoel Barcelos. Para fazer a inauguração da rádio de Maraguá. Chamava-se Maraguá PR-E0. A voz do Nordeste. Aí, Manoel Barcelos, povo todo nas ruas. Altos falantes distribuídos. Auditório lotado. De repente, a decepção. Manoel Barcelos adoeceu repetidamente. Foi tomar um refresco de cajá. Se engasgou. Perdeu a voz. Estava aquele silêncio, aquela tristeza. Quando apareceu um cearensezinho. E cearense humilde. É bonito, olhar penetrante. Eu não vou nem dizer. Tinha tudo, companheira. Aquela coisa. Aquela coisa. Ele se aproximou. Disse. Eu falo. Você se emociona. Eu me emociono. Eu não sou nosso. Ele disse. Eu notei muito. Quando gostei, foi quando mostrou a cabecinha de seu pai. Eu sei que Raimundo assomou, pegou do microfone e falou para que todo mundo visse. De Maranguabe para o universo, fala Raimundo no Nato. Eita! Lindo! Lindo! Diante disto, desta voz, desta postura, desta elegância, eu me quedo em silêncio. Estou mudo, não respondo mais. Eu peço, meu, essa venha, apenas a nota, qual foi? Qual era mesmo o prefixo da rádio? Era PR, PR é nove. Era PR é zero. Não, nove, nove. Era nove? Só se eu me enganei, mas era nove. Então, vou ficar com o PR, o PR é, e dou um nove para o senhor. Eita, macho. Eita, macho. Dou um nove aqui, aqui na outra linha eu tiro e deixo um quatro. A cabecinha escondida, eu não gostei. Não, 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 não. Aquele nobrezinhozinho, cabecinha pequenininha e faz assim que eu não vejo. Eu não vejo, pense que eu sou vejo. Era o valor, e aquele valor, era o que eu trabalhei no valor. Vai botar só a maquiagem. Não, não, não. Não, não... É o valor!